Gustavo Lima recebe proposta inusitada de show, rapaz! Oh meu Deus do céu, roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e vocês aqui no Canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, olha, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz! Deixa o likeão aí pra gente! Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo! Vocês que gostam muito de conteúdo de Gustavo Lima, como eu gosto de fazer pra vocês, né? Sempre trazendo o melhor do conteúdo sertanejo aqui pra vocês! Tudo que acontece, você vê aqui no nosso canal, notícias, curiosidades, composições... Lembrando que hoje vai sair um vídeo de composições aqui no canal! A gente vai voltar com este quadro, então acompanha o canal aí! A gente vai voltar naquela frequência que vocês gostam, tá bom? Então se inscreve e segue a gente lá no Instagram! Tem muita coisa boa por lá também, muita notícia extra! Bom, turma, vocês sabem que o Gustavo Lima é o cantor mais desejado por todos aí! Principalmente focando no meio sertanejo! Ele que tem um cachê mais caro aí! Entre todos os cantores! Aproximadamente 800 mil reais pra você contratar o Gustavo Lima, se você não sabe! É uma cifra que você... é uma cifra alta! Mas pra quem faz evento, normalmente tende a ganhar muito mais que isso, né? Porque o Gustavo Lima, onde ele passa, é sold out! Pra quem não sabe, sold out é venda de ingressos 100%! E aí você vai ganhar no bar, vai ganhar em outras coisas, camarotes e tudo mais! E afins, marcas e enfim... Enfim, é uma coisa de doida esse mundo de eventos aí! É muito complexo! E aí, turma, viralizou um áudio! Que o Gustavo Lima acabou recebendo uma proposta inusitada! Isso aí viralizou com a força! Com a força, velho! Depois vocês vão lá no nosso Instagram, marca o Gustavo Lima lá na nossa publicação! No Instagram do TV Meu Sertanejo! Vamos ver se o Gustavo Lima aceita esta proposta! Confere aí! Gustavo, rapaz, bom dia, meu amigo! Como é que tá você? Rapaz, faz redia que eu peleio aqui no grupo pra me arrumar o nome do seu WhatsApp! E aí eu não... Ninguém me deu, mas aí eu decidi lhe mandar aqui mesmo no Instagram, né? Espera aí, meu filho, é o voo, espera aí! Rapaz, é o seguinte, é porque nós estamos abrindo um espetinho aqui, em Pedro II, e eu queria um cabinho assim, sabe? Pra tocar mesmo, só vozinho e violão mesmo, um negocinho assim, pequeno, sabe? Não precisa rir no negócio de carreta, ou essas coisas, não precisa rir de jatinho! Eu vou lhe buscar até no meu carro mesmo, sabe? Se é aqui em Pedro II, é porque a gente tá começando agora, e você sabe, aí não compensa a gente trazer uma coisa cara, né? Porque a minha vontade era de trazer o seu show do jeito que é, mas aí as condições poucas, né? Entendeu? Aí eu também não pensei a trazer som, caixa de som, essas cores, não! Porque, como eu tava dizendo, eu tenho uma caixa amplificada boa, que eu comprei no Paraíba, foi R$ 800,00! É bicha boa mesmo, não é garantia ainda! Aí, aí você diga aí o valor... O menino aqui cobrou R$ 500,00, mas achei caro demais! Eu digo, rapaz, eu vou mandar uma mensagem pro Gustavo, possa ser que ele faça um preço mais, né? Em conta, né? Aí qualquer coisa você me avisa aí, a gente ajeita, e dependendo do valor, eu lhe mando até a metade, mando uns R$ 100,00 logo pra garantir, viu? Tá bom? Um abraço, amigo, bom dia, viu? Você tá doido? Já pensou, Gustavo Lima? Aceita aí no churrasquinho aí do companheiro, velho! Infelizmente, eu não tenho o nome desse companheiro aí, acabou viralizando, como viraliza na internet, assim pra você saber a origem, né, desse áudio, é muito complicado. Inclusive, mandar um alô aí pro pessoal do Sertanejo na NET, eles que acabaram viralizando esse áudio aí. Esse canal aqui, a gente sempre dá créditos! E aí, turma, o que vocês acharam aí da proposta inusitada do Gustavo Lima? Eu acredito que seria uma ideia muito interessante pro Gustavo Lima usar como marketing, não que ele precise. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que está pedindo pro Gustavo Lima aceitar, foi uma sacada muito interessante do cara. Se ele tiver esse churrasquinho mesmo e o Gustavo Lima aceitar, e se ele não tiver, montaria um só pro Gustavo Lima ir lá. É uma brincadeira aí, né, turma? Lógico, o que o cara fez, vai saber se é verdade ou não, né? E se o Gustavo Lima aceitar, eu sei que ele acompanha nossos conteúdos aí, aqui no canal e lá no Instagram, vai que ele aceita, e vai ser muito interessante aí essa jogada de marketing pro Gustavo Lima. Acho que todo mundo está esperando o Gustavo Lima aceitar. Eu acho que um problema pode ser a localização que o que o rapaz deve ter esse espetinho. Ele falou o nome aí, né, no começo do áudio. Eu acho que isso pode ser um problema pro Gustavo se locomover. Se fosse em Goiânia, né, acho que ficaria um pouquinho mais fácil. Mas vamos ver aí se o Gustavão aceita. Seria muito interessante ver o Gustavo Lima aceitar o convite aí do rapaz. Mais uma notícia pra vocês, turma. A cantora e compositora Marília Mendonça, a número um aí do sertanejo feminino, tá ali na cabeça com o Gustavo, né? Ela, infelizmente, acabou testando positivo aí pro vírus mardito. Ela e o Murilo Ruf, compositor Murilo Ruf, cantor e compositor Murilo Ruf, inclusive o Murilo Ruf, já aproveitando o gancho, ele acabou lançando uma música muito boa com o Zé Vaqueiro, turma. Eu me surpreendi, assim, com a letra. Ela é muito gostosa, assim, pra você cantar, pra você escutar no carro, assim, sabe? Ela é muito versátil. Qualquer lugar é legal você escutar ela. Inclusive, vou colocar um trechinho dela aqui só pra vocês conferirem. E vão lá, não sei se é que não é público, não. É porque eu gostei mesmo da música do Murilo Ruf. Vão lá no canal dele, conferir. Fala que veio pelo TV meu sertanejo, indicação. Tá tudo certo! Tá bom, turma? E aí, como foi o feriadão de vocês? Voltando aqui com os vídeos diários. Eu vou tentar soltar mais dois vídeos hoje pra vocês. Vamos voltar naquele foco, né? E semana que vem estamos em Goiânia. Semana que vem este canal, eu e a Juliana estaremos em Goiânia, cobrindo um DVD. Então segue a gente lá no Instagram, nos nossos pessoais, Miller Bento e Juliana TV MS, pra você conferir o que a gente vai aprontar lá em Goiânia. Tá bom? Então deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado! Aperta no botãozinho vermelho, ó! Fogo! 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 Se inscreva no canal.